Interpretação versus compreensão Muito importante isso aqui, certo? E gente, é o seguinte Quando a gente fala de interpretação A gente fala em inferência Inferência O que é inferência, Tiago? Inferência é a mesma coisa de dedução Você também pode encontrar com o nome de ilação E o que é isso, Tiago? Bom, isso aqui significa Que você não vai encontrar informação no texto Na interpretação, você lê o texto A partir da informação que está no texto Você vai conseguir deduzir Uma informação que está fora dele É simples entender isso Mais ou menos, vai depender do texto Certo? Se eu digo assim, olha Pessoal, imagina que eu chegasse aqui e dissesse assim Pessoal, pelo amor de Deus Eu vim ali Fui à padaria No meio do caminho Eu vi que o homem pulou do prédio Veja No meu desespero Eu vi que o homem pulou do prédio O que é que você vai interpretar automaticamente? Que eu vi uma pessoa se suicidando Que eu vi uma pessoa se matando Então, eu disse isso na minha frase? Não Eu disse que eu vi quando o homem pulou do prédio Mas, pelo meu desespero Você já entende Que aquele homem se suicidou Então, na verdade Essa é uma dedução É uma inferência É uma ilação Então, não precisa estar informação no texto Mas eu consigo deduzir Pelo contexto em geral Bom, quando a gente fala de compreensão Na compreensão Lembrando, a compreensão também é chamada de intelecção textual Intelecção textual Mas aqui, na intelecção ou compreensão Existe a extração De informações Do texto Na compreensão, a informação está no texto Não está fora do texto Não é dedutível Então, questões e compreensão são mais fáceis Do que questões de interpretação Porque interpretação você vai buscar Além do texto Você vai deduzir Mas aí a pergunta que sempre é feita é Tiago, como é que eu sei se é interpretação ou compreensão? Bom, se o enunciado da questão disser O autor pretendeu Pretendeu Afirmar Veja, se o autor pretendeu afirmar É porque ele não afirmou Então você vai ter que deduzir o que ele pretendeu afirmar Segundo Depreende-se no texto Depreende-se no texto Cuidado com o verbo depreender Depreende-se que Depreende-se que É também interpretação Da mesma forma Conclui-se que Conclui-se do texto que Cuidado com o verbo concluir Aí, olha Sendo mais direto Infere-se que Infere-se que Ou Deduz-se que Deduz-se Que Tudo bem? Mas se for compreensão Se for compreensão O enunciado vai estar assim Olha O autor Afirma Que Então se o autor afirma É porque está no texto O autor afirma que Está no texto Ou então se lá Ele colocar Compreende-se que Ou se compreende-se Já está falando Que é compreensão Ou o enunciado Mais comum de compreensão De acordo Com o texto De acordo com o texto Tarará 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 Isso também é compreensão Aí ponto 4 Segundo O texto Ou Conforme o texto Consoante o texto Beleza? Tudo isso diz respeito A compreensão textual Então tem que ter muito cuidado Porque se for interpretação Você vai deduzir Você não vai encontrar A resposta no texto Você vai ter que deduzir Cuidado Não é extrapolar o texto Tem que ser algo Que tem a ver Com o que foi dito no texto E compreensão É retirar Extrair do texto A informação E olha Você ainda não decorou Meu nome Meu nome é Tiago Xavier Você pode me encontrar Em todas as redes sociais Youtube Instagram Facebook Está lá Só é procurar Professor Tiago Xavier Você vai encontrar Nessas redes sociais Está bom? Te agradeço Espero que dê tudo certo Na tua prova E até a próxima Tchau 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 Tchau